O que eu posso dizer? Muito obrigado. Aqui é o seu Aníbal. Meus mais profundos peses. Obrigado. Obrigado, seu Aníbal. Eu sinto muito. Quer saber? É verdade, eu sinto. Dona Vitória, eu acredito na sua sinceridade. Eu... Eu sei que senti muito, mas... Nesse momento, a senhora me faz muito mal. Eu imploro que vá embora. Eu entendo. Eu só queria dizer que se precisar de alguma coisa, conta comigo. Era só isso. Então, já disse. Não. Eu não quero mais te incomodar. Com licença. Salviano. Sim, senhor. Diz para o meu pai que eu estou esperando ele na cafeteria. Desculpe, dona Vitória, mas... Eu devo ir com a senhora. Está bem. Então, vem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Por favor, dona Vitória. O José Ângelo não quis rejeitar a senhora. Compreenda que ele está passando por um momento muito difícil. É, eu não tenho o direito de agredir o Aguiar com a minha presença. Não me entenda dessa maneira. Ele precisa da senhora, mas dê um tempo. E, por favor, eu imploro. Pelo sentimento que tem por ele, não deixa ele sozinho. O Aguiar tem você. Que é a irmã dele, de alma. Mas para ele, isso não vai adiantar. O José Ângelo vai passar por momentos bem difíceis. E a senhora é a única que pode ajudar para que a vida dele seja menos triste. Depois dessa tragédia, o melhor que eu posso fazer é não me aproximar dele. Não faça isso. Nada disso, dona Vitória. Nesse momento, José Ângelo precisa muito da senhora. Não, não, Josefina, eu acho que não. A minha presença incomoda ele. É melhor eu me afastar de vez. Ninguém pode voltar no passado e mudar o que aconteceu. Mas é possível começar tudo de novo e ter um final melhor. Ai, que tragédia. O Aguiar deve estar arrasado. Nem imagina, Tomásio. Eu nunca vi o Aguiar daquele jeito. Olha como eu queria abraçar ele. Para ele sentir que não está sozinho. Na verdade, foi muito difícil. A Liliana, ela está destruída. Senti tanta tristeza ao olhar para ela. Coitada, que grande sofrimento. Não é para menos. Imagina perder a mãe ainda tão jovem. Achei que eu fosse ficar a noite toda na funerária. Eu tinha essa intenção. Mas o Aguiar, ele pediu para eu ir embora. Ele te expulsou? Não propriamente. Mas, mas talvez seja por isso que as palavras dele doeram muito. Tomásio, Tomásio, ele disse que me veria fazer mal para ele. E olha, eu entendo. E você também sabe porque ele pediu para eu ir embora. Para eu deixar ele sozinho. Quem ficou lá foi foi o meu pai. Eu disse para o Salviano que que me trouxesse e que depois ele voltasse lá e ajudasse o Aguiar a resolver tudo o que ele precisar. Mas o seu Aníbal não gosta de ficar em velório. É, mas a morte da Cristina comoveu ele tanto. Não imaginava que ele fosse ficar daquele jeito. Eu só espero que toda essa emoção não faça mal para ele porque o coração dele está muito fraco. Sabe o que a Josefina me disse? Não, o que ela disse? Que ela sabia o que eu sinto pelo Aguiar. Ou melhor, o que nós dois sentimos. Ela me disse que mais do que nunca eu tenho que ficar perto dele. E eu acho o mesmo. É, era isso que eu queria. Mas como? Como me aproximar dele nesse momento sem que eu cause mais dor? Uff...